Essa menina porra tá na mesa, joga essa bunda rujosa Eu levei o da volta, eu não me lembro Com certeza quem que te convidou, não se esqueça Essa menina porra tá na mesa, joga essa bunda rujosa Eu levei o da volta, eu não me lembro Com certeza quem que te convidou, não se esqueça Cinco, vinte, quatro, de um drama surgir Eu levo ela lá pro group stop Com o capa negro, eu passo o buf com o meu copo sabotado Ela tem um trauma e não sabe quem é o culpado Eu tiro o meu deus, olha essa bunda, dessa deusa Joga nela drink, ela dá certeza E essa não vai pagar mubisa, visa Saia gastando o telefone, ela desliza Do banho ao bando e no bando de incórdia Ela nessa bunda vai me dar o discoto Relaxa, a gente volta, relaxa que eu piquei todo Hoje vendo o desejo subir desse jeito Dizendo que larga De ouro, o recente está no banco De couro, o dinheiro tá surto Tá surto de novo, no México Um pote com o pote é perigoso Neve neblina molhando os olhos da mina Só não se esqueça que nunca se cabe a mim Se descida perante a vida, cuidado Porque eu te vejo pelada, talvez entenda pouco Tem um pouco a vida virada, se nós te disse Prepara, bugando é proveitizar Uma coisa que não admitia, então fazia Só para, então serve um whisky pro mano Nós bem do nada e nós tá aqui Não tô nem fodendo, se você não admitia Eu tô de traque, traque, vai Me mata, me poste, vai Ela me dando, oh, vai Tudo que que está, vai Tudo que que está, vai Olha a estética e sai Vou só testar, vai O dinheiro tá, vai Você vira um hit no seu prato, degusta Essa aí eu nunca vi nesse mercado, me gusta Relaxa quando desce, não se afasta, maluca Relaxa quando desce, não se afasta, só louca Relaxa quando desce, não se afasta, só louca Essa menina boa, tá na vida, joga Essa bunda boa, joga da vida, oh Tô com vida e morro, com certeza Quem que te convidou, não se esqueça Essa menina boa, tá na vida, joga Essa bunda boa, joga da vida, oh Tô com vida e morro, com certeza Quem que te convidou, não se esqueça